Fala pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você A temática que eu vou trabalhar esta noite com os irmãos É sobre escatologia Então, últimos dias, o que fazer? A temática é essa Últimos dias, o que fazer? Está escrito Hebreus capítulo 1 Havendo Deus Havendo Deus Antigamente Falado Muitas vezes E de muitas maneiras aos pais Pelos profetas A nós Falou-nos nesses últimos dias Pelo filho Versículo 2 A quem constituiu Herdeiro de tudo Por quem fez também o mundo Pode tomar o vosso assento, aqueles que o tem Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Queridos, toda atenção é pouca Pois Nós sabemos Pelos fatos Que os meios de comunicação Têm trazido até nós Que os acontecimentos Ao redor do mundo Na nossa nação Tem sim Um sentido escatológico Há um sentido De últimos dias Bem verdade Que a escatologia Ela não pode ser somente estruturada Dentro do Novo Testamento Há uma escatologia Do primeiro até o trigésimo nono livro Do Antigo Testamento Há uma escatologia Vétero-testamentária Como alguns gostam de falar E existe uma escatologia Neotestamentária Onde nós entendemos Que toda a escritura Os 66 livros Vai trazer a nós outros Um princípio De escatologia De fim de mundo De últimas coisas E há uma esperança Dentro de nós De que um dia Nós entraremos Pelas portas Da cidade A Nova Jerusalém Que só pode entrar Quem já lavou As suas vestes No sangue do cordeiro Só pode entrar Quem já se arrependeu De fato Das suas culpas E procura viver Uma vida Em Cristo Jesus A expressão Que vou usar agora Pode soar estranho Para alguns Todavia Esta é a expressão Mais fiel Mais verdadeira Para quem está em Cristo O apóstolo Paulo Quando ele disse Aos gálatas No capítulo 2 No versículo 20 Quem está em Cristo É nova criatura Já não vivo mais eu É Cristo É Cristo Que vive Em mim Logo A vida Que eu levo agora Eu levo Na fé Do filho De Deus Onde que nós Entendemos Que biblicamente Falando Dentro de um teor Teológico Eu não vou fugir A minha essência Porque a gente É professor E aqui está Cheio de professores Dentro de um teor Teológico Quem já está em Cristo Já não tem mais Livre arbítrio Coloca isso Na sua cabeça Porque se tiver Livre arbítrio Você vai fazer O que você quer E não o que Cristo quer E se você está em Cristo É nova criatura E se é nova criatura Tem que andar no curso Do que Cristo quer Para a tua vida Então sendo assim Me preocupa Como pregador Como ensinador Como professor Se estamos em Cristo Se estamos vivendo As últimas horas Se estamos vivendo Os últimos dias O que estamos fazendo Da nossa vida Cristã Nesses últimos dias Nessas últimas horas Percebam Há momentos Que somos parecidos Com os irmãos católicos Porque somos muito Religiosos E cumprimos Princípios De tradição Mas esquecemos A essência Realmente Do que é O evangelho Ficamos Arraigados Algumas coisas Pequenas Que às vezes Trazem ranço Na nossa vida espiritual E esquecemos De viver A verdadeira essência Do que é O evangelho Do reino No evangelho Do reino A gente não corre Para tomar o lugar De ninguém No evangelho Do reino Se precisar A gente levanta Do lugar E cede o lugar Para o outro A sentar O evangelho Do reino É diferenciado E a nossa geração Está brigando Está degladiando Na última hora Por situações Que não era Para estar fazendo Eu vejo As vezes Eu até parei De ver Vídeos Na internet Confesso Parei de ver Aqueles vídeos Curtinhos Lá no youtube De algumas mensageiras De algumas mensageiras Porque eles incitam As pessoas A desobedecer Doutrina Incitam as pessoas A desobedecer Princípios Incitam as pessoas A desobedecer Liderança Incitam as pessoas A viver Uma religiosidade E não Uma cristandade Quem está Em cristo É diferenciado Quem está Em cristo Não negocia Fé Quem está Em cristo Não fica Brigando Por posição Quem está Em cristo Está na última Hora Pelo contrário Se precisar Você fala Fique com Uma razão Porque o que eu quero É salvação Se a razão Te dá valor Eu quero Cristo Que me dá Valor No céu Eu não Quero brigar Por coisas Aqui Eu estou Brigando Para morar Lá E aí Nos últimos Dias O que nós Tínhamos que fazer É diferente Nos últimos Dias O que nós Tínhamos que fazer É ficar mais Ao pé Da cruz Nos últimos Dias O que nós Devimos fazer É nos entregar Mais ao Senhor Por que pastor Preste atenção Taca sua Bíblia E abra ela Por gentileza Abra sua Bíblia Primeira carta De Paulo A Timóteo Pega aí Primeira carta De Paulo A Timóteo Por gentileza Capítulo 4 Olha o que Que Paulo Disse Para o jovem Timóteo Isso aqui Me preocupa A gente Já escutou Isso várias Vez Em escola Dominical A gente Já escutou Isso aqui Várias Vez Em capete Já escutamos Várias Vezes aqui Em estudo Doutrinário E nas nossas Escolas Bíblicas De obreiro Quantas vezes Já ouvimos Falar esse texto Aqui E as vezes Nós deixamos Passar despercebido Preste atenção Mas o Espírito Expressamente Diz Que nos últimos Tempos Apostar Estarão Alguns da fé Dando ouvidos A espíritos Enganadores E a doutrina De demônios Pela hipocrisia De homens Que falam mentiras Tendo Cauterizada Sua própria Consciência Proibindo O casamento E ordenando A abstinência Dos manjares Que Deus Criou Para os fiéis E para os Que conhecem A verdade A fim de Usarem deles Com ação De graça Porque toda Criatura De Deus É boa E não Há nada Que rejeitar Sendo recebido Com ações De graça Porque pela Palavra De Deus E pela Coração É santificada O que está Acontecendo As pessoas Dão ouvido A mentes Diabólicas A mentes Perpiscases De satanás Que fica induzindo Ao erro As pessoas Preferem obedecer Às vezes Um ímpio Do que obedecer Uma orientação Divina Do seu pastor Preste atenção No que eu vou falar Muitas das vezes Para poder Caçar divisão Escuta Quem está lá fora Mas na hora De conselho Quem é que dá o conselho? É o pastor Que está lá Com ela Todo dia Na hora De arrumar Problema Não Lá fora Falaram isso O pregador Falou Ele é renomado Ele pode ter renome Mas quem está contigo Tocando abelha Todo dia É o seu pastor Que está na igreja Com você Então merece respeito Merece continência E obedecer A doutrina E ensinamento Por que? Tem gente Que está desviando Do caminho Tem gente Que está fazendo Igual sanção Começa forte Começa poderoso Começa rasgando Leão com a mão Começa amarrando Calda De raposa Até a fogo Na venciária Do filisteu Arranca portão De gate Mas acaba caindo Nos braços De uma dalila Aí existe Esta geração Que está por aí Ah preste atenção Tem muita coisa Que não era Para estar acontecendo Eu não vim aqui Para expor A Nem expor B Eu só vim dizer Que nós crescemos E aprendemos Que Adutério É pecado Mentira É pecado Roubar É pecado Bater no outro É pecado E juliar o irmão É pecado Levantar contra o teu irmão É pecado Semear contenda É pecado E essas coisas Estão ficando impune No nosso meio Aí depois A gente quer Poder de Deus Aí depois A gente quer Glória e aleluia Aí depois A gente quer Que Deus continue Fazendo maravilha No nosso meio Não dá Queridos Deus Deus não Compactua Com esta geração Deus está Irado Com a nossa geração Deus está Irado Com alguém Que está em cima Dos púlpitos Deus está Irado Com o governo Que está no Brasil Deus está Irado Com pessoas Que tem cadeira Cativa E estão Fazendo as pessoas Pecarem Errarem Que isso Pastor Vou te mostrar Pega a sua Bíblia Segunda carta de Pedro Pega a sua Bíblia Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 1 Isso tem introduzido No nosso meio Mas a gente Não pode ficar falando muito Porque se falar Pensa que ele está levantando Contra o ministério Do obreiro Do pregador Da pregadora Da cantora Porque já tem nome Tem capa Tem tudo Tem status Então vamos para o ensino Hoje é dia de ensino Aí a gente pode falar Na nossa casa A gente vai instruir O nosso povo Porque quando chegar No oba-oba A gente vai levantar a mão E falar Somente pela palavra Vamos dar glória A Deus Aleluia Anacântula Anacântula Por que nós Não estamos batendo em cima Jogando por terra Por que nós aprendemos Porque nós aprendemos Eles falam Não Eu sabia Daqui a pouco Ela acaba caindo É porque essas pessoas Não magoem Presta atenção Presta atenção Vou ouvir isso hoje Eu vou repetir para a igreja Quem está acostumado A ouvir elogio Não consegue ouvir crítica E quando não consegue Ouvir crítica É porque não tem raiz Você está entendendo? Não tem raiz Porque quem tem raiz Tem costa larga Pode bater Conserto Vamos consertar Se eu errei Eu tenho que consertar Se eu estou fazendo errado Eu tenho que consertar Ou seja Tem que mudar Aí ou seja Isso aqui que eu estou falando Alguém deve lembrar Tem pessoas aqui Que são patriarcas Nós que estamos aqui Que pode ser meu pai Pode ser meu avô Que tem pessoas aqui dentro Que esqueceram ouvindo isto E quando pregava isso O paletó rodava A gravata para lá e para cá A gente dava glória a Deus Aleluia A gente chorava Porque o temor de Deus Derramava sobre a igreja Mas do século XXI Se o pregador pregar Uma palavra mais arrochada Mais apertada Ah o pregador não é bom não Ele até tem conhecimento Tem até teologia Mas não adianta só teologia Não ter um são Não é verdade? É mais ou menos assim Não é assim? Aí ou seja Agora preste atenção Querido Toda pessoa que começa A falar mal demais De teologia De quem prega De quem ensina Dentro dos vernáculos E começa a explicar E explana Pode ter certeza Ele tem uma dorzinha de cotovelo Ele queria saber pelo menos Um texto que você está pregando Mas ele não tem Porque tem preguiça De ler a Bíblia Tem preguiça De pesquisar livro Tem preguiça De levantar de madrugada Tem preguiça De investir na sua vida ministerial Tem preguiça De investir na tua vida educacional Tem preguiça Aí quer falar mal dos outros Porque é mais fácil Falar mal dos outros Do que investir na tua vida Mas nesta noite Nós vamos aprender uma coisa Últimos dias O que fazer? Vamos voltar para o calvário Vamos voltar para o calvário Vamos voltar para o princípio de tudo Se precisar a gente rasga Se precisar a gente se lança no chão Se precisar a gente fala Oh, negociar? Não Mas eu estou disposto a abrir mão Porque eu quero o céu Eu quero o céu Eu quero o céu Eu quero o céu Quem está entendendo Pode fazer alguma coisa nesta noite Olha só E também houve entre o povo Fals profetas Como entre vós haverá também Falsos doutores Que introduzirão encobertamente Heresias de perdição E negarão o Senhor Que os resgatou Trazendo sobre si Mesma repetina Destruição O que é que eles vão fazer? E muitos seguirão as suas dissoluções O que tem desigrejado Não é brincadeira Está desigrejado por quê? Não compactua Não aguenta a doutrina Foi lido o texto Eu falei assim Sengor Em nome de Jesus Se eu não estou equivocado Se eu tenho que pregar isso O Senhor vai confirmar no louvor Na hora que for fazer a oração O Senhor vai confirmar Aí pega e canta um hino É poder Buscar poder de novo Buscar o céu Falar sobre o céu Aí o Senhor pega e lê o texto Do Salmo 1 Eu falo Eu estou dentro do caminho Está certo Eu tenho que falar isso mesmo Eu tenho que explicar isso mesmo Agora preste atenção É o último dia E tem gente que está brincando no último dia Seja sincero com você Seja sincero com você querido Você é o mesmo cristão Aleluia Há 10 anos atrás que você era Pastor o tempo passa O corpo fica cansado Não estou falando do físico Estou falando da sua fé A sua fé ainda é inabalável Sua fé ainda é a mesma Você ainda ora a Deus em línguas estranhas Você faz isto Porque com toda a sinceridade Tem gente que só ora em língua De mês em mês Só no dia da ceia Só no dia da ceia Que ele ora em línguas Só no dia da ceia Que ele ora em línguas Aí você pega e escuta O nosso presidente sempre falando Nas reuniões de obreiros Os obreiros que são separados O obreiro tem que ser cheio Do Espírito Santo O cooperador tem que ser cheio Do Espírito Santo Tem que ser renovado Quando ora em conjunto Mas tem que ser também renovado Quando ora sozinho Tem que ser cheio do Espírito Santo Porque nós somos a vitrine Para a noiva Para a cor da igreja Do Senhor Se eu sou cheio A igreja fala Meu pastor cheio Eu tenho que ser cheio Meu pastor ora em língua Eu tenho que orar em língua Meu pastor prega com eloquência Com poder Eu tenho que ser do mesmo jeito Porque querendo ou não A gente influencia a igreja A gente influencia quem está nos ouvindo Hoje a proposta é essa Últimos dias O que fazer Nós vamos expulsar Esse demônio da heresia Nós vamos expulsar Esse espírito de engano Que a pessoa pensa Que tem cadeira cativa Ninguém pode ser mais usado Tem que ser só ele que é usado Se Deus não usou ele Usou outro Está estranho Por que Deus usou fulano Tal não usou aquele Porque gente No reino de Deus Não tem cartinha marcada Não tem Deus vai usar o senhor De uma forma Vai usar o pastor De outra forma Vai usar o senhor De outra forma Porque é muito fácil Se fosse tudo uniforme Já pensou? Se o senhor fala uma língua Eu repito a língua que o senhor fala O senhor levanta a mão Eu levanto a mão do mesmo jeito Eu dou glória Dou glória igualzinho O senhor até emita a voz Aí o senhor pula Eu pulo igualzinho o senhor Deus não precisa de xerox Deus não precisa de papagaio Deus precisa de renovação Deus precisa de originais Deus está à procura de quem é original O lacaia, a serva, a durabaia Pega na mão de quem está do teu lado e fala E aí, tu é original ou é cópia de alguém? Tu é original ou é cópia de alguém? Tu é original ou é cópia de alguém? Se é original, dá um sinal, crente Dá um sinal, crente Dá um sinal, crente Levante a mão, levanta a presença de Deus pairada sobre nós Cadê os originais? Que desça a sua presença eterno Sobre os originais do Evangelho de Cristo Que desça a sua presença Sobre os originais que ainda Tem o sangue do cordeiro que corre na sua veia Que desça a sua presença Sobre os originais que ainda lamentam contra o pecado Aleluia A Bíblia Sagrada diz Que estes por avareza Farão de vosso negócio com palavra fingida Meu Deus, tem tanta gente ensinando o povo ganhar dinheiro Tem tanta gente ficando rico E eu falo, tu acha que eu sou besta mesmo? Acho que eu não sei negociar nada mesmo Porque eu tenho que trabalhar A gente trabalha Aí você fica negociando E tem algum truque, não tem não? Não tem um truque Tem que ter um truque, senão não faz Porque senão todo mundo ganharia dinheiro da mesma forma E quem está ficando rico Por que não está ajudando os pobres? Quem está ganhando muito dinheiro Por que não está ajudando? Por que a gente tem tantos pobres Tantos mendigos Por que a gente tem tantas pessoas ainda Na sarjeta, na miséria Que não tem uma refeição por dia? Tem gente que está ganhando dinheiro demais Tem gente que tem que fazer Assim, quando eu ganhar Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Por que que não está fazendo Quando tem oportunidade? Está enganando o povo Sabe por causa de que? Porque o reino de Deus não é comida Não é bebida Mas é paz e alegria no Espírito Santo Então preste atenção Estão fazendo negócio Estão fazendo negócio Já passou algumas pessoas por aqui Alguém deve lembrar Ó, a quantidade de semente que tiver nessa laranja É o que você vai dar de oferta para a casa do Senhor Só lembra disso? Lembra, não lembra? Já passou por aqui Cadê ele? Eu não sei dele mais Alguém está ouvindo falar desses? Porque eles negociam o reino Negociam cadeira Negociam agenda Negociam propostas Negociam uma fé Mas depois, se precisar Levanta contra a esposa da gente Fica seduzindo filhos dos outros Começa a perturbar o altar Começa a perturbar a igreja Vira um problema Outros falam Eu vou orar por você Pode colocar sua oferta e seu papelzinho de oração dentro da salva Que eu vou para Yerushalay E vou levar e vou colocar lá no muro das lamentações E vou orar Levou? Levou o dinheiro Cadê os papelzinhos? Quem orou foi quem ficou no ginásio limpando Que orou pelos papelzinhos de oração que ficaram lá Cadê esse pregador? Cadê esse pregador? Cadê essa pessoa? É muito fácil induzir o povo É muito fácil iludir o povo O cara ganha fama Ele escreve algum livro Ele faz alguma situação E se acha que já é melhor do que os outros Um dia alguém falou assim Oh, o que o pregador falou? Uai, meu amado Engraçado Antes dele falar isso Um dia eu preguei aqui na sede Falei a mesma coisa Mas eu não tenho renome Então ninguém vai falar Porque o José Arnaldo falou Mas como ele é renomado Vão falar o que ele falou Porque é dele a mensagem Não é do pastor José Arnaldo Se fosse o senhor que ia falar Ninguém lembra A gente não vai lembrar Porque a gente é da casa Mas o cara já tem nome, né? Ele tem estátua Ele tem fama Aí qualquer coisa Se ele bater o pé Você viu? Ele bate o pé e sai fogo Se ele dá rodada Você viu? Ele rodou e sai fogo Porque ele tem um nome Porque ele tem um nome De que adianta ter nome na sociedade Mas não tem nome no céu De que adianta ter fama aqui Mas não ter prestígio no céu De que adianta ter status aqui Mas não ter presença de Deus Estão pregando mecanicamente Pela técnica Qualquer um de vocês que está aqui Se precisar Eu ensino vocês como prega pela técnica Eu ensino Vocês querem eu ensino no curso teológico É só fazer o curso com a gente Vou te ensinar como fazer a técnica Da oratória para pregar Preparar sermão e pregar Na técnica Você prega qualquer texto Qualquer um ímpio prega Um endemoniado prega Um feiticeiro prega Com a técnica Só que tem um porém Conosco é diferente A gente estuda a técnica Mas nós temos a chama A chama A chama A chama do Espírito Santo Porque o dia que esta chama acabar A Assembleia de Deus acaba O dia que esta chama acabar A Assembleia de Deus vira Batistão tradicional Vira associação Pergunta para teu irmão Ainda arde o teu peito Quando você escuta a palavra Ainda arde no teu peito Quando você escuta a palavra Se não arde Aceita Jesus de novo Hoje meu irmão Aceita hoje de novo Mas se ainda arde Levante a sua mão E adore a ele em línguas Exalta o nome dele Nesta noite Enalteça a ele Amandakandurabashandarabia Alakayaseia labayashandaraya Uramakandalabakanto Yadayasebinai Uramasuri alayosio E amayosheio laio Ayatekei otuvazterai Pega a tua Bíblia Olha a situação da última hora Olha a situação dos últimos dias Primeira carta de João Capítulo 2 Versículo 18 Aqui isso é feijão com arroz querido Isso aqui é a estrutura Que a gente aprende do pré-batismo Escola dominical Permanente escola Mas tem gente que não gosta de vir Dos que estamos aqui Não precisa levantar a sua mão Porque eu não estou aqui Para expor ninguém o ridículo Mas se você não frequenta Escola dominical Vai frequentar a escola dominical Da tua igreja Se você não está cadastrado Cadastre na escola dominical Da tua igreja Vai estudar Na sua igreja Não abra mão do ensino Por favor Não abra mão do ensino Olha a situação Filhinhos É já a última hora Escaterrora Na língua grega Filhinhos Paidia Paidia Caí Escaterrora É a última hora Na última hora Últimos dias Última hora O que fazer? Olha a situação Ouviste Que vem o anticristo Também agora Muito se tem feito Anticristo Por onde conhecemos Que já é a última hora Saíram do nosso meio Meu Deus Mas não eram de nós Porque se fosse de nós Ficariam conosco Mas isto é para que se manifestasse Que não são todos de Nós E vós tendes a unção do santo E sabeis Tudo Escute Deus usa Presta atenção Eu vou pegar a figura da nossa A esposa do pastor aqui Nemias Certo? Querendo ou não Ela é a nossa pastora também Junto aqui Aí ela Deus está usando ela Para poder pregar Ela está sendo renovada Falando em línguas estranhas E entrega uma mensagem Aí alguém fala Também A esposa do pastor Tem que ser cheia Se não Não faz Aí ou seja Vai que é tudo mentirinha Aí alguém pega E começa a levantar Porque acha Só porque é a esposa do pastor Não acha que você também tem dificuldades Não acha que você passa a prova Não acha que você tem seus problemas Nós como seres humanos Aí nisso Deus está te usando Será que é Deus que está usando mesmo? Se Deus te falou que não é Você chega perto E fala com ela Eu acho que está demais Mas se você não sabe de nada Conselho Nome e tempo extremista Querido Cale a boca Não fale Porque tem gente que só acredita Que é Deus que está falando Quando ela que está profetizando Só quando ela está pregando Pastor Merino Mais ninguém pode pregar Mais ninguém pode ser usado Mais ninguém pode profetizar Se for ela Não é de Deus Ah fulano tal Bom eu não sei Não sei Não sei É aquela questão É bom ouvir o senhor pregar É bom ouvir os outros irmãos pregarem Alguns aqui não estavam me vendo Na segunda-feira É porque o ministério sabia Eu ganhei uma bolsa de mestrado Estava estudando Eu pedi liberação Falei que o meu pastor local O meu pastor presidente sabia Que por isso que eu não estava aqui Às segundas E de vez em quando Revejando com a minha esposa que está ali Porque meu sogro Ele está com enfermidade Então eu preciso de cuidados Muito cuidado Então eu sei Por isso que às vezes Alguns não estão nos vendo muito aqui Às vezes Era por esse motivo Mas eu estou finalizando já com louvor A bolsa que eu ganhei Para a honra e a glória do Senhor Então eu vou ter um tempo Agora a mais Para estar congregando Um pouco mais Você está entendendo? Mas até nisso As pessoas querem caluniar Cadê o pastor Ronaldo? Está sumido da igreja Será que Onde que ele está andando? Onde que ele está andando? Não quer saber Da vida da igreja não Não quer saber Onde que eu estou andando Não quer saber Onde que está acontecendo não Quer saber Onde que a gente está andando Será que ele está para onde? Onde que ele está fazendo? Mas ninguém quer saber Se a gente está passando mal Eu fiquei internado Cinco dias No hospital regional Quem é que sabia Que eu fiquei internado No hospital regional? Eu fiquei lá Com a pneumonia viral Ou seja Quase fui entubado Deus preservou a minha vida Não era a hora de eu ir A minha senha passou para outro Você está entendendo? Deus não quis me chamar agora Mas se chamasse Baruaxen Maranata Estou pronto Pode chamar Eu estou salvo em Cristo Meu santo Eu estou salvo em Cristo Meu santo Você está entendendo? A morte para mim Não é um problema Pelo contrário Ela é o cavalinho Para me levar para o paraíso Alguém está entendendo O que eu estou falando? Cristão não tem medo da morte Cristão tem medo De pecar e errar Então nós temos que tomar cuidado Com esses pesos De valores Que nós estamos fazendo As pessoas Temos que tomar cuidado Com isso Porque A gente julga as pessoas Sem saber o que elas passam Você sabe o que ela passa Na casa dela? Você sabe o que ela passa Com o seu marido? Você sabe o que ela passa Com os seus filhos? Você sabe o que é A vida de um pastor Ser esposa de um pastor Presidente Da forma que nós temos No nosso campo A vida de um pastor local O que ele passa? Trabalhar cedo Bater com o cartão Pegar o trânsito Ir para cá Tomar banho Ir para a igreja Pastorear Preparar doutrina Alguém sabe O que é que passa Um pastor? Deveria colocar Cada um um dia Para ficar só Uma semana Pastoreando Para ver como é Que é gostoso Né pastor Zerginal Né meu pastor? Só uma semaninha Né? Só uma semaninha Naquela Arrochada Principalmente na semana Que antecede a ceia Para ver se ele Aguenta o rojão Porque é muito fácil Falar É muito fácil Criticar E aí queridos Eu falo que isso é verdade Eu vou lembrar Sempre vou lembrar Quando eu estiver aqui Eu vou lembrar Saudosa memória Pastor José Rodrigues de Araújo Eu não gosto de pregador Que fica falando mal de pastor Ele não sabe o que um pastor passa Ele não sabe o que um pastor tem que fazer Para estar na frente da igreja Para doutrinar seus filhos na verdade Preparar Dar alimento para o rebanho Ninguém sabe É fácil julgar o pastor Não é assim? E aí eu pergunto O que nós estamos fazendo na última hora? Nós estamos acompanhando Uma geração de pregadores Code Nós estamos acompanhando Uma geração de pregadores Mi, mi, mi Estamos acompanhando Uma geração de ensinadores Que ensinam o povo A pecar E a desobedecer Aqui E outra coisa Olha só Por que eu peguei esse texto? Nas últimas horas Está sendo assim Por que ela tem que cantar? Por que eu não canto? A sua oportunidade vai chegar Você está preparado? Ah, mas eu nem trouxe o CD hoje Está vendo? Você nem trouxe o CD Não é? Não, mas agora nem CD mais não É o playback Você trouxe o playback no celular Ih, mas está falhando aqui Tem um wi-fi aí? Dá para pegar um wi-fi aí? Você nem preparou o seu hino Para você cantar Você quer oportunidade Agora, preste atenção O dia que te faltar o microfone Vai no gogó Se o microfone te faz pentecostal Passa na serenata Onde que cumpram para você Eles só acabam Quer dizer, o pentecostal Nunca vai acabar na tua vida Nunca vai acabar Tem gente que só é pentecostal Quando pega o microfone Ensina o povo a pedir perdão Mas na hora que é para ele pedir Ele não pede Ensina o povo Tem que arrepender Se o irmão está contra você Você vai lá e perdoa ele E você está perdoando Quem te ofendeu Não, meu santo? Principalmente nós como obreiro Preste atenção Preste atenção Então pronto Satanás pode dançar Pode bailar Pode fazer o que ele quiser Pode pegar todas as velas do mundo E fazer fileira Vai ficar tudo derretido Não vai valer nada Pode pegar o nome de todos os pastores Colocar na boca do Senhor Vai inchar Vai pocar o miserável Vai morrer Pode pegar o que quiser Pode colocar lá no crânio Lá no difunto Vai pocar o crânio Pode pegar a víscera de difunto Agora eu vou fazer isso aqui Pode invocar qual demônio que quiser Quem está em Cristo Jesus É nova criatura Quem está em Cristo Jesus É diferenciado Não dá para aceitar isso Não dá A gente é cristão Como a gente não é Ser crente na festa é fácil Ser crente na festa é fácil Ser crente no festival é fácil Ser crente no confrajunto é fácil Quero ver ser crente Quando tem só alguns dez Alguns quinze Não é verdade? Quantas pessoas vêm de orar de manhã? Missionária Jane, missionária Quantas que vêm de manhã para orar? Seis Quanto que nós temos aqui? E nas filiais? Cadê? Aí depois pega e fala Ah, nós oramos Quem está orando Não fala que ora Quem é intercessor Não fica batendo no peito Sabe o que tem que fazer Aleluia Pastor, é a última hora O que fazer? Vamos voltar a oração Vamos voltar a oração Gente Ah, mas como assim? Eu não consigo levantar de madrugada Para vir cá Então você levanta meia noite Ah, mas de meia noite Eu estou dormindo Se você ora Acabou o culto Você ora Então para a sua casa Arruma um jeito de você orar Arruma um jeito de você orar Arruma um jeito de você orar Eu vou repetir Arruma um jeito de você orar A Bíblia Sagrada diz Que vai ter anticristo Presta atenção Tem gente se fazendo de anticristo Presta atenção Deus está usando o pastor Gedeon Alguém fala Não tinha que ser ele não Tinha que ser eu Opa, cuidado Quem é contra Quem é contra A obra de Deus É quem mesmo? Quem é mesmo? Ah, o diabo Não se escandalize Com o que eu vou falar Pastor Ronaldo Me perguntaram isso Uma vez no curso Quem já foi batizado Com o Espírito Santo? O diabo pode apoderar Dessa pessoa É só ela dar lugar Vacila 10 segundos com ele 10 segundos é muito Vacila alguns segundinhos Ele arrebenta com a sua história Eu não sei se está aqui o cantor Mas eles vão lembrar dessa história Porque eles contaram isso para mim Lá de Sete Lagoas Quando eu fui pregar lá Chegando lá Eles falam assim Que um pastor ficou tão exaltado Mas tudo Não, Satanás comigo Eu só bato nele assim A gravata E ele tem que obedecer Eu dou um grito E ele cai no chão Já esborrachado Eu disse, opa Aí nisso o demônio Pegou um moço lá Sabe pastor? Pegou lá Pastor José Gilles Aí o pastor está expulsando 30 minutos O demônio não saía Eu disse, não sai Você vai sair Não sai Por fim o pastor Ficou envergonhado Sabe qual foi a fala dele? Que vocês nunca falem isso Já que você não quer sair dele Então sai dele E passa para dentro de mim Satanás saiu do rapaz E apoderou O pastor caiu demoniado Na igreja Isso está lá Está lá notado Isso lá E depois O que foi? A igreja juntou Para expulsar o demônio Que estava dentro do pastor Já pensou se isso acontecer Nos nossos dias Pastor Armando? Já pensou se isso acontecer? É que se a gente Firmar na oração 30 minutos Aqui daquele jeito Que a gente costumava orar Vai cair um moncado No altar Opa Pastor Ronaldo Não, não é levante não Pastor Ronaldo Não toquei no meus ungidos Você está fazendo Interpretação do texto errado O texto dos ungidos ali Está falando dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó Está falando dos outros não Presta atenção no texto Não está falando assim não Ai cuidado Não toca no ungido Meu irmão Em nome de Jesus Toma cuidado Que você está falando Sabe por causa de que? Quando a pessoa Não conhece Bíblia E pega texto isolado Ele começa a semear heresia Heresia Você está entendendo? A unção sobre a sua vida Já foi derramada Hoje Deus está chamando A vida de todos Eu estou vendo aqui Que nós temos várias missionárias Que estamos aqui hoje Estou vendo que O nosso campo aqui hoje Os cooperadores Ou seja Aqueles que realmente Têm frequentado as segundas-feiras Estamos aqui Você tem uma missão hoje Missionárias Cooperadores Presbíteros Evangelistas E pastores Vocês têm uma missão Pegar esta chama E levar lá para a sua filial Aonde que você está Vai pegar esta presença Vai levar lá para a sua filial E Deus vai começar A te revelar situações Deus vai abrir os olhos De muito a liderança Muita Aonde tem gente Que está sapateando E dançando E não é Deus Que está usando O espírito do engano Está andando por aí Mas nós vamos botar Para correr No nome de Jesus Aleluia Deus deu discernimento Para nós Deus deu discernimento Para nós E pode ficar tranquilo Essas pessoas Entortam a cara Para a gente Não gostam da gente Não para compactuar Com a gente Acha que é melhor Do que a gente São assim Eles são assim Bate no peito E acha que é só com eles Que as coisas vão acontecer Pastor E aí Toda pessoa Que se levanta Contra a obra de Deus O espírito do anticristo Está atuando nele Olha para o irmão Você está levantando Varão? Você está levantando? Você está levantando Contra a obra de Deus? Está levantando Contra a obra de Deus? Porque Ah, mas Não tinha que ser Dessa forma Se não tinha que ser Então você senta Tenha a hombridade De falar Pastor A gente está aqui Trabalhando junto Com o senhor Mas eu percebi Que eles poderiam Fazer dessa forma Que também daria melhor O que é que o senhor acha? Senta e conversa Não fique falando Pelas costas do seu líder Chama ele Para conversar Os obreiros da igreja Chamam o pastor E falam Pastor Ricardo Nós precisamos Conversar com o senhor Eu acho que Se a gente fizesse assim Acho que ficaria bom O que o senhor acha? Vamos conversar? É muito fácil Você ficar acusando Aí depois chega perto assim Estamos juntos Vai contar comigo Toma Estamos juntos Estamos juntos Varão Toca aqui Toca aqui Toca aqui Está junto coisa nenhuma Irmão Está junto coisa nenhuma Mentiroso ainda É mentiroso E quem é que usa a boca Da pessoa que é mentirosa? João 8, 44 Eu lembro do pastor Anastácio Lá de Santa Fona Olha irmão Falando com o irmão Falando com o irmão Falando um negócio Aí você Cuidado irmão Olha João 8, 44 O que ele fala lá? Olha a mentira É a filha de Satanás Cuidado Só está mentindo Falando com o irmão Aí eu falei Ixi Não precisava dessa Não precisava dessa Para que você está brincando? Não estou brincando E desde quando O crente brinca de mentir Meu irmão Tomou mais uma espetada Para que foi falar de novo? Você está entendendo? Tem gente que gosta Dessas coisas Tem gente que gosta De mentir Tem gente que gosta De fazer essas situações Compactuar com isso Na autoridade Que há no nome de Jesus Nós precisamos voltar Algumas raízes Mais profundas A nossa geração Não pode ser formada Da forma que está sendo aí Não pode A nossa geração Só está procurando AIA Inteligência artificial Nós queremos Estar tudo moderno A gente sabe Que isso ia acontecer É últimos tempos É os últimos dias Está escrito Daniel Está escrito Que a ciência Vai encher toda a terra Está escrito Mas como que eu vou Me comportar? Eu ainda fico Com que Paulo Instruiu Roma A igreja de Roma Não vos conformeis Com este século Que hora Qual ano Em qual governo Ele vai vir aonde Ou ele está vindo por aí Como certo pregador Que diz que Jesus Está voltando Então quer dizer Que ele está vindo Por aí assim Voltando em alguns lugares Aí disse Se nós calar As pedras Clamarão É por isso que está escrito Senhor Jesus Está voltando As pedras Aí eu não entendo As pedras vão clamar É por causa disso? É isso meu Deus? Eu posso ilustrar Conjecturar Mas eu não posso afirmar Ao sentido Conotativo E o sentido Denotativo Denota O que é de fato Conota O que é figurado Eu posso Figurar alguma coisa Mas não é O literal Queridos Meus santos Minhas santas de Deus Preste atenção Nós estamos A um passo Da eternidade Os ímpios Já sabem disso A plataforma Para o anticristo Está preparada Nós sabemos Só vai entender Isso aqui agora Para quem já conhece A questão do livro De Daniel Quem já estudou O livro de Daniel Capítulo 9 Versículo 24 25 26 E 27 Vai lembrar Das 70 semanas De Daniel Elas começaram No capítulo 2 De Nemias A 69 Ela afindou Quando Yeshua Entrou Montado no jumento Em Eruxalai No capítulo 21 De Mateus Ali completou 69 Semanas 69 Semanas Que dá Exatamente O que foi O que foi dito Para o profeta Daniel E nisto O ungido Vai ser retirado Da terra Vai ser feita A purificação Do pecado E ele E ele vai Santificar O lugar Santo E nisto Vai entrar Um período Uma lacuna Então eles Nos criticam Ah os reformados Pensam que a gente Não conhece de Bíblia Eles acham que a gente Não sabe nada De Bíblia Eles acham que ele Sabe demais Que a gente não sabe De nada Que ele preste atenção Antes dos reformados Já os pais Da igreja Já haviam falado E pensado Sobre o pensamento Dispensacionalista É só pesquisar Na história É só ler Na história É só pesquisar Os estudos Da história Dos pais Da igreja É só pensar Nisso Que você vai entender Sobre isso Por isso Que eles fizeram Análise Que quando Jesus Veio Que entrou Eles clamaram Baruch Rabá Bexen Adonai Bendito Aquele Que vem Em nome Do Senhor Que é o Salmo 118 Este é o Dia que o Senhor fez Ele é Maravilhoso Porque naquele Momento Eles clamam Roxiana Salva-nos Agora Roshiana Salva-nos Agora E clama Baruch Rabá Bexen Adonai Bendito Aquele Que vem Em nome Do Senhor E quando Ele entra Eles Ovacionaram Ele Como Rei Messias Só 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 que o Povo Que gritou Desta Forma Depois Gritou Crucifical Crucifical Mas Ele tinha Que morrer Para cumprir Para cumprir Na íntegra Entrou o Período Dos gentios Agora Dos dois Povos Ele fez Um Aí Agora Nós temos A missão Ética A cristã Primeiro Coríntios 10 31 32 Que você Quer Comais Quer Bebais Façais Qualquer Outra Coisa Faça Isso Para Glória De Deus E Não Seja Motivo De Tropeço Nem Para Os Gentios Nem Para Israel Nem Para Igreja De Deus Dos Dois Povos Ele Fez Um A trombeta Vai Tocar Daqui A pouco O Que Fazer Então Já Que A última Hora É Os Últimos Dias Nós Vamos Voltar Para O Calvário Nós Vamos Voltar Para A oração E Se Está Escondido Porque Pecado Escondido Gera Doença Na Igreja Pecado Confessado Alcança Misericórdia E Avivamento Na Igreja Aleluia 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 A Bíblia Sagrada Diz Que Eles Estavam Preocupados Zombando Da Nossa Fé O Que Tem De Gente Fazendo Chacota Os Judeus Ortodoxos Esse Povo Do Chuchuia Do Chuchuia Deixa Pode Zombar Pode Zombar Ele Vai Voltar Yeshua Ramashia Vai Voltar E Eu Vou Ver Ele Face A Face Para Você Pode Ser O Chuchua Mas Para mim Ele É Yeshua Ramashia Jesus O Messias O Meu Salvador Aquele Que Se Entregou No Meu Lugar Eu O Verei Face A Face Pode Zombar Isso Não Vai Acontecer Não Esse Povo Da Dispensação Isso É Heresia Estão Firmados Na Profecia De Uma Mulher Lá Dos Irmãos De Playmolt Lá Na Inglaterra Não Tem Nada A Ver Quando Os Irmãos De Playmolt Pegaram Esse Nome É Porque Eles Não Compactuavam Com Uma Igreja Que Estava Impondo O Seu Sistema Na Inglaterra Naquela Época E Eles Não Compactuavam Com O Sistema Era Contraditório Aquela Situação Porque Estava Mesclando O Estado Com Uma Igreja Virando Uma Bagunha Nós Não Compactuamos Com Isso Era Diferente Por Irmãos Irmãos Playmolt Está Entendendo Está Entendendo O negócio A Inícius Recebe Algo Que Lá Trás Deus Já Tinha Falado Com Os Patriarcas Deus Já Tinha Falado Com Tertuliano Deus Já Tinha Falado Com Papias Deus Já Tinha Falado Com Justino Marte Deus Já Tinha Falado Com Outros Homens E Outras Pessoas Da Época Eu Fico Preocupado Com a Nossa Geração É Por Isso Quando Eu Escuto Esse Povo Falar Entra Aqui Sai Por Aqui O Que É Bom Eu Absorvo O Que Não É Eu Jogo Fora Sabe Por Por causa De Que Porque Quando Nós Temos Bíblia Sabemos Aonde Estamos Enraizado Pode Falar O Que Quiser Pode Bater Do Jeito Que Quiser Pode Levar A Gente Do Tribunal Do Jeito Que Quiser Pode Levar A Gente Na Sala Do Conselho Que Quiser Pode Inventar O Que Quiser Quem Está Comigo É Maior Do Que Quem Está Aí Aleluia 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 Aí Esse Povo Fica Falando Não Tem Arrebatamento Aí Tem Um Povo Que Fala Que Ele Vem 1914 Foi Marcando As Datas Foi Marcando Marcando E Nenhuma Data Dava Certo Nenhuma Data Dava Certo Gente Até Que Ele Veio Só Que Ele Veio Só Por 144 Mil E Agora Esse Céu Muito Pequeno Eu Não Quero Esse Céu Não É Muito Pequeno Esse Céu Só 144 Mil Ainda Faz Interpretação Errado É 144 Mil Selado Da Tribo De Israel Tem Duas Vezes Esse negócio 144 24 Mil Um É Literal Outro É Um Sentido Figurado Mas por que Que Eu Não Sabia Diz Você Faltou Da Escola Dominical Porque Falou Isso Da Escola Dominical O ano Passado Falou Isso Você Faltou Da Escola Dominical Você Faltou Do Estudo Bíblico O Nosso Campo Tem Pastores Dando Estudo Várias Vezes De Escatologia No Nosso Campo Pastores Porque Entenderam Entenderam O Povo Escuta Escatologia Mas quer Escutar Mais O povo Escuta Apocalipse Mas quer Escutar Mais O povo Quer Saber Mais Porque Nós Estamos Com aquela Esperança Presta Atenção No que Eu vou Te Falar Quanto Mais Perto Está Chegando Nosso Dia A gente Fica Numa Ansiedade Começa A sonhar Com o céu A gente Começa A ter Revelação Com o céu A gente Começa A falar Em língua Estranha Você Parece Que está Saindo Da terra Está Subindo Todo Vai ser Agora Vai ser Agora Vai ser Agora Porque A presença Vai tomando Conta Da igreja A presença Vai tomando Conta Da igreja Você está Entendendo? Antigamente A gente Cantava Aquele Ainda Canta De vez Em quando Onde Está Aquele Povo Barulhento Por que Que nos Chamavam De Barulhento Por que Será Que chamavam De Isso A gente Pula A gente Bate A mão Assim Eu vi Certo Dia Mandei Até o Víde Para o Mestre Maurício Sobre Um homem Um doutor Falando Que Gunavini E Daniel Becker Ficou Meteram Loucura Fizeram Tanto De Coisa Que Tudo Que Fizeram Foi Errado Foi Jesus Eu Acho Que Essa Pessoa Ela Não Está Conhecendo É Mais Nada Eu Acho Que Ele Não Está Ele Está Desejo Quem Já Me Viu Algumas Vezes Dando Aula E Pregando Sabe Conversando Meu Desejo É Que Aqui Em Betim A gente Tivesse Uma Outra Rua Azusa Não Entendi Pastor Vou Explicar Com Detalhe Foram Três Anos Ininterruptos Da Presença 24 Hora Por Dia Três Anos Ininterruptos O Pessoal Entrava Doente Saia Curado Entrava Manco Saia Correndo Entrava Cego Saia Enxergando Surdo Ouvindo Língua Presa Falando E Deus Fazendo Maravilha E batizando Com o Espírito Santo Jesus Faça De novo O que o Senhor Fez Daquele Dia Faça De novo O Pentecoste Não Acabou O Pentecoste Da Rua Azusa Não Acabou O Pentecoste Que estava No Estado Não Acabou O Pentecoste Na Inglaterra Não Acabou O Pentecoste Na Austrália Não Acabou O Pentecoste Na África Não Acabou O Pentecoste No Brasil Não Acabou Nós Precisamos Voltar A ser Inflamados Inflamados Verdadeiros Tições Tirado Do fogo Tochas Tochas Na Mão De Deus Mas Tem gente Que está Falando Aqui Pastor Mas Eles não Vieram Pedro Até agora Ele não veio E aí Pedro Diz O Senhor O Senhor Não retarda Sua promessa Ainda que alguns Tem por tardia Mas é longânimo Porque para Deus Um dia É como mil E mil anos É como um Então vamos analisar Figuradamente Figuradamente Falando Se para Deus Mil anos É como um dia Nós estamos Que Mais de dois mil anos Depois de Cristo Sim Se olhar por essa lógica Não é verdade Então diante De Deus Passaram Quantos dias Quantos dias E Jesus Ressuscitou No qual dia O terceiro dia Está chegando aí Ele vai vir Figuradamente Não é isso Literal Passaram Mais de dois mil Nós não estamos No ano Dois mil e vinte e quatro Nós estamos No ano Dois mil e trinta Agora só apelou Não Não apelei É a história O Papa Décimo terceiro Gregório Ele assinou Uma bula E disse Eu cancelo Todos os dias Que passaram Tudo que está sobrando Todo o calendário Vamos fazer um novo agora Zera tudo Ano um Antes de Cristo Ano um Depois de Cristo Ficaram seis anos Para trás Nós estamos No ano dois mil e trinta A ONU Tem uma agenda Agenda de dois mil e Para eles É dois mil e trinta Não é que vai acontecer ainda Já está acontecendo A agenda de dois mil e trinta Já está posta O que vai acontecer Na agenda de dois mil e trinta Muita coisa vai acontecer Estados Unidos já pediu uma vez Um líder mundial A Europa Já pediu Um líder mundial Todos os países Que são signatários Na ONU Já estão querendo um líder Um líder só A Europa Aonde que está Os países europeus Ali era a plataforma Da Roma antiga Que conquistou tudo E que depois subdividiu Em dez partes Lembra da estátua De Daniel De Nabucodonosor Os dez deuses Que não se ligavam Mas são para aliança política Questão de casamento Economia Ei, está tudo aí Eu te pergunto É o último dia O que fazer? É o último dia O que fazer? Pastor, nós estamos perto De ser arrebatados Você tem alguma dúvida ainda? Você tem alguma dúvida ainda? Pastor, nós estamos no último dia Vou repetir Aonde estava Roma antiga É hoje a Europa O euro A moeda única Você percebeu que todo mundo Está querendo fazer uma moeda única? Você percebeu que todo mundo Está unificando? Vamos falar das unificações? Dos bancos Dos partidos Das religiões Das seitas Das igrejas Está todo mundo Tentando unificar Querido É os últimos dias O que fazer? Aleluia O que fazer? Nós estamos preocupados Com várias coisas É a última hora É os últimos dias O que fazer? Vou te dar um texto Lembra daquela passagem De Mateus capítulo 20 Os trabalhadores da vinha Saiu primeira hora Seis da manhã Saiu hora nona A hora terceira Nove da manhã A hora sexta Meio dia A hora nona Três da tarde A hora um décimo A primeira Cinco Então se você olhar por esse lado Eu tenho cinco dispensações Estou falando por conjectura Depois da quinta Depois da lei O que que entra? A graça O que que estamos vivendo? Mas não é porque estamos na graça Que podemos pecar Paulo disse isso Sim ou não? Sim ou não? Então diga para o teu irmão Não abuse da graça Mas viva na graça A na surabaxan da araba Não negocie a graça Preste atenção nisso Na graça A noiva já sabe Quem é o seu marido A noiva não coloca preço Porque ela já foi comprada Pelo alto preço Mas meretriz Coloca preço Porque ela quer ficar Com vários amantes Quem paga mais Ela vai A noiva Não A noiva é diferenciada Queridos É os últimos dias O que fazer? Vamos voltar para o Calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmezim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue Vamos voltar para o Calvário Vamos voltar a prática da oração Orai sem cessar Orai sem cessar Orai sem cessar Buscar-me eis e me achareis Quando me buscarde de todo o vosso coração E eu deixarei ser achado por vós Voltemos a oração Volte a oração Urabaxandi alabasui calabasai Sem oração não tem pentecostes Sem oração não sabe separar o breiro diferenciado Sem oração o pecado quer reinar na igreja Sem oração a mentira quer reinar Mas quando tem oração Deus desvenda Quando a oração Deus revela Quando a oração o diabo sabe Que mil vai cair ao lado e dez mil à direita E você não será atingido Terceiro Não vamos negociar a nossa fé Não vamos negociar a nossa fé Por que pastor? Porque você está em Cristo Você é nova criatura As coisas velhas já passaram E tudo se fez novo Se você pode ser sincero Com essa irmã Com esse irmão que está do teu lado Pegue na mão dele e diga Pode contar com a minha oração Oração Oraba 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 Segura na mão dele Segura, 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 segura Se você pode contar A partir de agora você tem Um minuto para orar por esse irmão Tem gente que está aqui Mas é como se não estivesse aqui Tem gente que veio aqui Mas a mente está em outro lugar Tem obreiro precisando de ajuda Tem esposa de pastor precisando de ajuda Tem jovem precisando de ajuda Eu repreendo todo espírito de suicídio Que tem rondado as igrejas Eu repreendo todo espírito do engano Que tem rondado nos nossos altares Na autoridade que há no nome de Jesus Eu repreendo todo espírito de intriga De divisão, de contenda no nosso meio Nós somos novas criaturas Nós somos lavados no sangue de Jesus É daqui para o céu Você não é o meu inimigo Eu não sou o seu inimigo O nosso inimigo é o diabo É ele que fica usando de arte manha Para dividir o reino Mas nós estamos aliançados No sangue de Jesus Cristo Por abaixando a rabacanda Arábia Pastor Ronaldo E agora É os últimos dias O que fazer? Voltar para o calvário Voltar a oração Voltar a santidade Voltar a adoração sincera Voltar a ter uma vida cheia Do Espírito Santo Fique de pé Dos que estão aqui Quem é batizado com o Espírito Santo Levante a sua mão Segure-se Você pode Você não é obrigado Não vou mandar você dar cocão Ninguém Dar cotovelada Ninguém Dar bicuda Ninguém Nem deixa seu irmão irritado Porque a Bíblia Sagrada diz Se você faz o seu irmão ficar irritado Você está pecando Mas eu quero Que a mesma graça Que Deus deu no ministério do Senhor E que o Senhor está de pé até agora E até o dia do arrebatamento Que Ele me deu um pouquinho Do que vocês já passaram Eu quero Porque vocês estão deixando uma geração E é nosso dever que somos mais jovens Deixar uma geração Melhor cada dia que passa Então se você pode Segure na mão do teu irmão E diga Eu vou orar para Deus te renovar Segura na mão dele Segura na mão dela Já começou a oração Por abaixando a revassura Senhor na galeria Senhor lá atrás A minha direita e a minha esquerda A minha retaguarda Senhor Abra o céu sobre nossas cabeças Derrama o orvalho da tua presença Senhor escuta a nossa oração Senhor levanta homens e mulheres Comprometidos com o teu reino Homens e mulheres Comprometidos em fazer leis Para abençoar o teu reino Homens e mulheres Que possam honrar o teu nome Aleluia No legislativo municipal Estadual Federal Jesus levanta homens e mulheres Para ocupar cadeiras Vai por excelência Para a glória do teu nome Jesus renova esse homem Renova esta mulher Jesus renova esse homem Renova esta mulher Jesus renova esse homem Renova esta mulher Renova esta juventude Na autoridade que há no nome de Jesus Permita a sua vida Permita as línguas estranhas Brotarem Permita as línguas estranhas Brotarem 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 Deixa o Espírito Santo Te encher Deixa ele te renovar Deixa ele te renovar Deixa ele te renovar Deixa ele te renovar Se você pode levante as mãos ao céu Sinta a presença de Deus Que está em nosso Que está em nosso meio Olha aí Olha aí Aviva 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 Seja renovado na autoridade Que há no nome de Jesus Seja renovado na autoridade Que há no nome de Jesus Você quer divulgar o seu evento Sua igreja com um vídeo como esse? Vem aí, vem aí Em PECOSTES 2023 No Ministério Acolheita Internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se O Noivo Vé Então acesse agora Aguiaproduções.com E vem ser águia E vem ser águia